Olá, meu nome é Erivelto e muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago para vocês um encontro de foliões que ocorreu na Capela de Santo Reis, em Poços de Caldas, Minas Gerais. Espero que vocês gostem. Teve muita música, vou mostrar para vocês um pouco dentro da igreja de tudo o que ocorreu nesse belo dia. Deixe aqui no like, compartilhe, isso fortalece cada vez mais o nosso canal. Agora fique com o vídeo e muito obrigado. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Amém. É o sinal do minúdio que Deus deixou como lembrança, Deus deixou como lembrança, é para nosso compreendimento, é a transpastação da árvore, para o novo testamento, para o novo testamento, tão alegre, tão contente, vou pedir sua licença para poder chegar para frente, cantando e louvando com os três reis do Oriente. Amém. 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 Grande alegria, Vá soltar o Filho, Na Deixem Maria, Vá soltar o Filho, Salvo, Pé, Maria. Vá soltar o Filho, Ás de Croce, A Grigal dinosaur, Vá soltar o Filho, Vá soltar o Filho, Vá slá 60 milagles, Vá soltar o Filho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Muitos tempos passados, que linda cena aconteceu, guiado por o oranjo, o anjo do céu desceu, dizendo para a Virgem Maria, por ser pura em sua fé, que fosse a mãe do Salvador, o meu Jesus de Nazaré. Maria lhe respondeu com um coração cheio de amor, se por Deus fui escolhida a eles a serva do Senhor. Através do Espírito Santo, aquela Virgem concebeu, em 25 de dezembro, o menino Jesus nasceu. Os três reis do oriente em sonho foram avançados e nasciam o Salvador para lutar nós do pecado. Eles saíram de viagem. Quando isso aconteceu, por um mistério tão profundo, uma linda estrela apareceu. Os três reis foram seguindo aquele belo resplendor, até chegar na manjedoura onde estava o Salvador. Os três reis se ajoelharam e abriam seus tesouros, adoraram o Salvador, lhe dando vida em seu Senhor. Os três reis se levantaram, tão portanto de alegria, pois adoraram o Salvador, filho da Virgem Maria. Mãe, eis aqui o seu filho concebido, nós temos tanto medo. Havemos que adorá-lo enquanto vivemos e para sempre. Amém. Viva o menino Jesus! Viva! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL